Boa noite, Vitão, Perrone. Olha, eu acho o bigode do Perrone charmoso, viu, Perrone? Tem nada de errado com o seu bigode aí, não. Não que se compara à arbitragem, mas nessa enquete eu vou ficar com o Fagner. Para mim, quem desequilibrou o jogo foi o Fagner. Até a expulsão, absurda, porque foi justa, o que eu estou falando é que foi justa. Podemos debater se o primeiro cartão amarelo dele foi justo. Acho que não. Mas a partir do momento que ele tem um cartão amarelo, não entra com o pé solando, de cima para baixo, dentro da área. Então, fico com o Fagner. Para mim, quem decidiu foi o Fagner. Boa noite, meu amigo e bigodudo, Ricardo Augusto Perrone, companheiro de tanto tempo. Enfim, já dá-se a boa noite inicial. Se quiser se defender desses seus problemas estéticos, ou já volta na enquete, que é mais importante para quem nos acompanha. Boa noite, Vitão, Miri. Obrigado pela gentileza, Miri. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Eu voto no Fagner. O Fagner deu de ser um jogo de futebol para o Corinthians. Passou a ser uma tentativa de redução de danos, uma ação de redução de danos. Só piorou, né? Só foi aumentando o dano. Depois teve a expulsão do André Amaro. Então, assim, não tem como... Sabe, não é legal, né? Não é legal ficar apontando o dedo. Ah, culpa desse clássico. O Corinthians começou, assim, com uma postura boa, marcando bem. Estava jogando pau a pau com um adversário que está bem melhor no campeonato. Só que aí é inaceitável o que o Fagner fez, porque ele não é juvenil. O cara, com a experiência dele, dá aquele pisão amarelado. Quer dizer, é inaceitável, inadmissível. Então, acho que o Fagner sai como o grande vilão do clássico. Bom, eu não vou ficar em cima do muro, né? Vou votar aqui também. Estou com a milha em relação à dúvida, em relação ao amarelo. Eu não acho absurdo estar o amarelo, mas achei bem caseiro, né? Já que lembramos que sou a torcida única de São Paulo. Em lances iguais, ele não deu o amarelo. Mas acho que o pênalti foi cretino e aconteceu. E o juiz, para mim, teve uma participação, ele o VAR, na segunda expulsão, que eu achei um pouco circense, mas já estava 1x0. Então, acho que se fosse para escolher uma única pessoa, eu votaria no Fagner. Mas, enfim, não é só boas notícias para o São Paulo, nem só notícias ruins para o Corinthians no jogo. A notícia boa para o Corinthians não estava em Brasília, né? Foram as derrotas aí de Cuiabá e do Fluminense, para o Atlético-Guaniense, fez um gol no finalzinho. Então, na zona do rebaixamento, o Atlético-Guaniense foi um pouquinho, mas Corinthians, Fluminense e Cuiabá perderam, se mantiveram na mesma posição. O problema é que quem tem acima acabou pontuando. E para o São Paulo, a má notícia, foi a vitória do Fortaleza sobre o Cuiabá, mas, enfim, o São Paulo, na verdade, sabe que a briga dele não é pelos primeiros três lugares, não é pelo pódio, é pelo quarto lugar e vaga direto no G4. E isso, claro, se não aumentar ali o G4, dependendo de como acontecer aí o final da Libertadores, provavelmente possível que não aumente, já que na Sul-Americana, Corinthians e Cruzeiro têm pouca chance de terminar na frente, Cruzeiro não é coisa que tem nenhum. E na Libertadores, o Botafogo tem chance, assim, de ser campeão e aí aumentar um pouco o G4 para a G5. Bom, falando óbvio, o São Paulo entrou para baixo depois da eliminação, o Corinthians, apesar da zona de rebaixamento, entrou para cima e a sensação pós-jogo é o contrário. O Corinthians se vê na zona do rebaixamento para jogar a Copa do Brasil com isso na cabeça, depois de ser muito prejudicado, de forma, na minha opinião, escandalosa pela CBF, no mando de campo. E o São Paulo, que estava por baixo, se volta ali de novo bem na Libertadores. Sobre o jogo especificamente de hoje, Emília, é muito fácil a gente descer além quem perdeu e elogiar quem ganhou. E acho que a vitória foi justa do São Paulo, por nas contas, mas eu não sei se isso é possível. Eu achei que os dois treinadores foram ruins. Eu não entendi muito bem as trocas do Ramon Dias, eu não entendi o Zubeldiano explorar o lado esquerdo do Corinthians sem lateral. E manteve o Corinthians vivo no jogo ali. E o Romero perdeu dois gols, de repente o Corinthians quase empata um jogo perdido. Eu achei estranho você botar o Memphis completamente fora de forma num dia que você tem jogador a menos. Achei estranho o São Paulo não explorar as trocas. Enfim, não sei se você gostou do trabalho dos treinadores ou se eu estou muito corneteiro. Não, Vitão, é curioso, porque assim, a gente antes de entrar aqui no ar, a gente pensou quem era o destaque do São Paulo, né? O São Paulo ganhou bem o jogo e a gente demorou para achar um destaque. E eu tenho essa mesma impressão, assim, os treinadores foram muito mal. Do lado do São Paulo, eu acho que o torcedor e a torcedora estavam olhando e pensaram assim, gente, pelo amor de Deus, vamos golear. São dois a menos. Vamos marcar essa saída de bola, vamos explorar as laterais do campo. E o time estava absolutamente displicente, recuado, perdendo bola, andando passos. Os 30 primeiros minutos, aliás, foram de erros, assim, constantes dos dois times. E o juiz invertendo falta para todo mundo, não dava nem para reclamar. Ele está invertendo mais para o Corinthians ou mais para o São Paulo. Foi erro atrás de erro, atrás de erro. E aí os treinadores realmente falaram, eu não entendi ele tirar o garro, não entendi, porque era jogo que você precisava de alguém, ele que eu estou falando, Ramon e Ramonzinho, né? Precisava de alguém com aquele tipo de atitude, não entendi ele colocar o Memphis, claramente não era um jogo para o Memphis, né? Eu suspeitei que não era, mas aí ele entrou e a gente teve a certeza de que não era jogo para ele. Foi um clássico muito esquisito, muito esquisito. Difícil a gente escolher alguma coisa para destacar. Agora, se eu olho pelo lado de São Paulo, o Luciano, a esperteza, a malandragem do Luciano levaram à expulsão do André Armani. Porque, assim, a bola não estava em jogo, ele vai lá, dá um chapéuzinho, né? Faz uma malandragem, passa bem pertinho com o corpo dele, bem em pé, ele provocou aquilo. E o Luciano estava dele, tá, gente? Isso aí está tudo dentro do que é permitido. O Ramalho vai lá e faz o que fez. Então, assim, foi um jogo ruim, eu acho que sobre todos os aspectos. É claro, né? Agora, para o torcedor e para o torcedor do São Paulo, que estão olhando e falando, não, mas espera aí, a gente ganhou. Sim, mas o São Paulo não jogou com uma boa partida, né? Não é que foi um jogo espetacular. E o Zubeldia falhou, sim. Deixou de ter uma goleada histórica, de tentar, pelo menos, uma goleada histórica, né? Então, é estranho, né? Mas, sim, os dois treinadores foram muito mal. Perroni, pegando o gancho da Mili, se quiser comentar a minha cornetada aos treinadores, e também ela falou da arbitragem, né? Acho que o primeiro lance da expulsão, ninguém questiona nem a expulsão nem o pênalti, é no seu amarelo, mas, enfim, o amarelo não é lance pra vá. No segundo da expulsão, já dando pitaco da arbitragem, foi o Luciano que foi esperto, ou o seu Daniel Nobbins, que tem para por aparecer e quis chamar ali, e não teve essa mesma tara em lances de conto velar. Aliás, não acho que era um lance indiscutível pra expulsão, na minha opinião. O primeiro não, o primeiro era pra cartão, era pênalti, um pisão dentro da área, enfim. Você acha que era lance pro lixo do VAR aparecer? O Luciano, que também tomou o cartão amarelo pelo tempo numa falta, no próprio André Ramalho, né? Ele perde o tempo de bola e toma o cartão amarelo. Enfim, sobre esse lance, sobre as arbitragem, é óbvio que o importante no jogo era o resultado. O São Paulo, que tirou o jogo da sua casa, irritando a torcida do São Paulo, que certamente lutaria o Morumbis pra jogar com o seu maior rival, mas com torcida única, mais de metade do estádio vazio. Até um bom público, 25 mil pessoas, mas pra Brasília parecia vazio o estádio, né? Então o São Paulo até perdeu aquele fator campo que teria mais forte no Morumbi, e a Amílio falou que perdeu a chance histórica de golear. No dado momento, quando ficou 11 contra 9, eu lembrei daqueles 6 a 1 do Corinthians. Falei, é possível o São Paulo devolver isso hoje? Você ficou com a sensação que o São Paulo não pensou nisso e demorou pra fazer troca? O que você achou? Bom, vamos lá. Começando pela arbitragem, expulsão do Fagner, né? Já falei aqui no comecinho, o Fagner não tem, um cara experiente como ele, não tem o direito de cometer esse tipo de erro, né? Por mais forte que possa aparecer a expressão. Então, arbitragem, ok. E concordo com a Amílio, no lance da expulsão do André Ramalho, o Luciano foi malandro. Foi malandro. E assim, é curioso porque o Luciano é um cara que a gente já viu perder a cabeça muitas vezes, né? E dessa vez ele conseguiu fazer um jogador adversário ser expulso. Então, também acho nada reclamado da arbitragem nesse ponto. Cara, pra falar da expectativa do São Paulo goleado, quando ficou com 2 a mais, volta um pouquinho na história dos treinadores, né? Porque o Zubeudinho tinha a obrigação de botar, fazer o seu time entender melhor o jogo. Você tá com 2 a mais, você pode trabalhar melhor a bola, abrir, procurar os espaços, fazer a defesa do Corinthians e abrir. E ele não conseguiu fazer isso. Agora, a dúvida que eu fico é se esse, porque às vezes eu senti o São Paulo um pouquinho com a perna pesada, um pouco cansado. Eu não sei se isso foi um pouco de não conseguir fazer mais, se movimentar mais, por estar cansado, por não estar bem fisicamente. porque era um jogo pra você. E até você tem 2 jogadores a mais, você nem precisa se cansar tanto, né? Um pouquinho mais de inteligência, de movimentação, você consegue fazer. Mas eu senti o São Paulo às vezes preso e concordo com a Miriam. Foi a chance jogada na lata do lixo do São Paulo de meter uma goleada histórica. Enquanto o Corinthians, o Fagner sozinho jogou. A chance do Corinthians de conseguir embalar uma recuperação, esticar esse bom momento dele no ano. Já já a gente vai ter a classificação, eu passo pra vocês. Eu vou insistir um pouco nesse tema, Miriam. Porque assim, assistindo a partida, bom, o jogo inexistiu até a expulsão e o pênalti do Fagner. Era um jogo com 0x0 justíssimo. Não aconteceu praticamente nada. Se tivesse no gol, num gol perrou, e no outro você, estaria 0x0 o jogo. Nem o VAR ia conseguir criar uma camada, não acontecia nada. Até o lance do pênalti, que aconteceu bem marcado, o pênalti pro São Paulo e tal. Aí quando as equipes regressam pro segundo tempo, o Corinthians volta com três alterações, com torres, eu fiquei pensando assim, será que ele vai jogar com três zagueiros e já tá com a menos, tirar mais um do meio campo? Acho que não. Acho que ele vai inventar o Félix de lateral, vamos ver o que ele vai fazer. Não, ele fez três zagueiros e deixou o time sem ala esquerda. Uma coisa meio exótica, com um coronado e garro no meio campo, que não são grandes leões de chácara. Eu que sou pragmático no futebol, ao contrário da Mille, que é uma ganso maníaca e tal, eu sou mais pragmático, eu fiquei meio assustado. Eu falei, ninguém no meio campo com dois vai ser um massacre. E eu fiquei surpreso pelo Corinthians, mesmo assim, ter chances de gol, o São Paulo não aproveitar esse latifúndio e nem fazer autoração, óbvio, que era botar o Igor Vinicius naquele setor ali, manteve o Rafinha aqui no apoia, depois botou o Ferraresi, que é um zagueiro ali. Eu não entendi, sinceramente, nada ali. Embora o objetivo final do jogo seja vencer, o São Paulo venceu, e bem, por dois gols de diferença. Tenho certeza que o torcedor tricolor está feliz com o resultado final, mas eu acho que até o final, 2x1 com 2x0, o Corinthians teve uma chance de empatar com o Romero, uma bola vadia na área ali. Então, o São Paulo ali, que jogou melhor no turno Itaquera e manteve o jogo vivo, foi 2x2, de novo, deixou o jogo aberto, um jogo que podia ter matado. Isso pode fazer falta, mesmo que o São Paulo tenha perdido gols. Mesmo jogando pior que o Botafogo, teve várias chances para matar o Botafogo e não matou, contra o Galo também na Copa do Brasil. Você acha que isso tem a ver com o Perroni falou do cansaço, da questão física e mental da eliminação? Ou é um combo de tudo, Mili? Ah, eu acho que tem sim, né? O cansaço físico, mental e moral da eliminação do São Paulo. O São Paulo começou o jogo muito confuso, muito nervoso, na verdade. O Corinthians estava confuso, não taticamente confuso. O Corinthians começou o jogo dominando todos os territórios, mas errando com muito passe. Tinha o domínio tático do jogo, mas não conseguia trocar três bolas. E o São Paulo errava muito. Se o Corinthians pressionasse, o Corinthians roubava a bola, roubou muitas bolas. mas a partir dessa recuperação, não conseguia fazer nada com isso. O Romero e o Yuri Alberto, a gente começa a ver aí imagens do jogo, foram até, sei lá, o finalzinho do jogo, completamente descartáveis. Eles não fizeram nada, Romero, Yuri e Alberto. Agora, no final, eu acho comovente a entrega do Yuri, sabe? Eu acho difícil criticar o Yuri Alberto. Porque, assim, ele realmente, às vezes ele erra, coisas bobas, não acho que ele seja o nove, tipo o Kaleri, de fazer pivô. Eu acho que ele é um segundo atacante. Acho que ele funciona bem com mais um atacante, jogando mais ou menos perto dele. Mas, no final, ele era o único que estava correndo desesperado atrás das bolas, no carrinho, recuperando, fez o gol. Os outros pareciam que estavam meio ainda dormentes. Foi um jogo estranho, gente, sobre qualquer aspecto que a gente olhe para esse jogo. Ele foi estranho por causa das expulsões, ele foi estranho por causa da disficiência dos dois times, ele foi estranho porque o São Paulo jogou, ganhou, assim, o placar era um placar sólido, mas quem viu o jogo entendeu que podia ter sido 2x2, com o Corinthians tendo 2x2. E podia ter sido 2x2, por quê? Quem se destacou no Corinthians? Eu não sei dizer. O Memphis, muito mal, né? Muito mal. Entrou, tropeçou, não conseguiu dividir bola, fora de tempo de jogo, de ritmo de jogo, tempo da bola. Achei muito estranho. Gostaria de ter visto o garro até o fim. Então, assim, é muito difícil falar sobre esse jogo nas circunstâncias em que ele foi e encontrar alguma coisa positiva em alguém. Foi a vitória de São Paulo, isso foi legal. Sim, para quem é São Paulino, para sua mãe, então, ela está felicíssima. Meus sobrinhos também. Mas é isso, quem viu o jogo nem viu um bom jogo. Tudo bem, ficou emocionante no final por causa do contexto, né? Mas bem difícil apontar qualquer coisa positiva fora o placar para o São Paulo. Gente, eu esqueço, eu sou um apresentador relato de pedir likes para vocês, comentários, chats, super chats. O Vampeta Rocha aqui, bem na hora que eu fui, lhe deu um pau aqui no meu celular. Parabéns para os envolvidos. Caímos, diz ele, com emoji de choro. Will, Memphis é o novo Rames. Acho que não, porque o Memphis respeita o Corinthians até agora, o Rames não respeitou o São Paulo, embora não tenha jogado nada hoje. Everton Gomes, resultado top, partida péssima. Bom, pelo resultado top, certamente o Everton Gomes é São Paulino, feliz pelo resultado, mas não tanto pela atuação. Gilbran Rocha, Mili, te amo, vem torcer para o São Paulo. Bom, também amo a Mili, mas espero que ela não atenda o seu pedido. O Paulo, podia ter sido 2x2, mas não foi. Bom, antes de passar para o Perroni, vou deixar você responder, o seu fã apaixonado aí. O Gibran, que diz que te amo e pede para você torcer para o São Paulo. Ué, mas eu torço para o São Paulo. Se o São Paulo joga contra o Flamengo, eu torço para o São Paulo, por exemplo. Se o São Paulo joga contra o Palmeiras, eu torço para o São Paulo. Então, sim, pode, eu sou torcedora do São Paulo dependendo do adversário. Tamo junto aí, só no Choque Rei. Perroni, vou passar para você, a Mili falou, parecia aquela música, aquela festa estranha, com gente esquisita, não aguento tomar birito, estava falando do jogo. E agora, ela analisou a questão do São Paulo, que está de parabéns pela vitória, parabéns pela vitória ao São Paulo. É difícil jogar, jogou depois do Corinthians, jogou com o time titular, o Corinthians poupou na terça-feira, então, isso realmente tem uma questão aí emocional, tal da obrigação de você vencer o jogo, tal, ainda mais quando fica mais. Mas a gente cornetou aqui um pouco o Ramon e Ramonzinho, como definiu a Mili. Eu, assim, eu posso ser acusado de muitas coisas na vida, e muitas coisas que me acusar tem razão, mas se alguém me acusar de ser fã do Bidu, eu faço B.O., porque eu não, essa culpa eu não carrego. Mas hoje, assim, a Mili questionou as roubadas de bola, as maiores roubadas foi do Bidu, estava jogando muito bem no primeiro tempo. E o Martínez, apesar de ter errado 318 passes, é um jogador que faz diferença, que marca, que sai jogando. E aí ele volta para o segundo tempo com a menos sem Bidu e sem Martínez. Aí eu lembrei aquele personagem do João, me tira os tubos. Mas como você é mais cerebral que eu, mais calmo, mais analítico, eu queria que você me explicasse, especialmente essas duas trocas. No intervalo saíram, Bidu para entrar a Félix Torres, Bidon para entrar a Coronado, que entrou muito bem. E o Martínez para entrar o Carrilho. Aliás, o Carrilho, para mim, a Mili falou, não sei quem ia elogiar no Corinthians, para mim, de novo, jogou muito, está pedindo passagem. O Memphis é uma questão física, claramente não está pronto, então foi um erro colocar com dois a menos. Um a menos, logo depois com dois a menos, não fazia sentido botar o jogador que você está pior fisicamente. Então acho que o erro vai mais para o Ramon do que para o próprio Mendes. Mas para mim, o Carrilho foi o destaque do Corinthians. Então esse mix aí que eu falei, a entrada do Carrilho, se você concordou com as saídas do Venezuelano Martínez e do Bidu, porque eu achei duas substituições armagedônicas. Bom, você falou do Bidu, o Bidu é um cara que, você sabe que eu estou no teu time também, nunca fui fã do Bidu. Mas se você pegar e olhar os números dele, as estatísticas recentes dele, ele é um cara que tem sido muito importante nos desarmes por Corinthians. E estava bem de novo nessa função hoje. Então, eu concordo com você também, não teria tirado nem o Martínez. Eu acho que ele ficou... Mas também, cara, Vitão, eu não vou detonar o Ramon Dias, porque a situação era muito difícil. Eu acho que ele teve uma coisa positiva, que ele entendeu que, apesar de todas as dificuldades, primeiro que ele entendeu, desde o começo do jogo, que mesmo sendo visitante, ele precisava ganhar, por causa da situação do Corinthians. E assim, ele continua com um espírito agressivo, e ele não ficou, ele poderia só, ah, vamos fechar tudo aqui, e ficar tentando no contra-ataque e tal. Eu acho que ele foi um pouco além disso. Errou um pouquinho a mão, com o Memphis principalmente? Errou, porque a gente está vendo que não dá. O Memphis precisa entrar? Precisa entrar, mas aos poucos. Não seria ele que desequilibraria, porque a gente está vendo que o cara não está em condições. Então, assim, eu não massacro o Ramon. Outra coisa, a saída do Garro. O Garro, para mim, não estava bem no jogo. Então, eu não boto, sabe, não critico pela saída do Garro. Eu acho, eu entendo, eu não entendo essas saídas, principalmente do Bidu, mas assim, eu compreendo que o cara estava no momento ali de, sabe, vou tentar de tudo aqui e tal. Poderia ser um pouquinho menos ansioso, talvez. 해서 com vocês. Uau. Uau.